A gente tava nessa bola. Giro de meta, já cobrado, deu a bola aqui no Richard, vem canto do Rio. Richard joga na frente, tenta a jogada, era o Everton Samir, no meio de dois, driblou a falta em cima dele. Ele driblou dois jogadores, na marra, na vontade, na categoria, e arrumou a falta pro canto do Rio. Falta é sempre perigosa, às vezes pega um chute, às vezes tem jogada ensaiada. Falta pro canto do Rio, em cima do Everton Samir. Ele entrou no recorrer do primeiro tempo com personalidade. É falta, quem bate é o Guilherme, camisa 10. Dois jogadores na barreira, goleiro Gabriel encostado na trave, direita, ajeitando, posicionando a barreira. Na bola, Guilherme na cobrança de falta. Posicionado, autorizado, correu pra bola. Pé esquerdo, gol! Do canto do Rio! Faz teu nome, Guilherme! Na cobrança de falta, ele encheu o pé de canhota, passou no meio da barreira. Sem chance de defesa, entrou praticamente no canto. Guilherme é o nome do gol, abre o placar pro canto do Rio, canto do Rio. 1 a 0! É pênalti para o Olaria. Na bola, Murilo. Galera, grita o nome do Lucas. De um lado, Murilo. Do outro, Lucas. Vai, bateu, Murilo. Preparado. Autorizado. Bateu! Gol! Do Olaria! Faz teu nome, Murilo! Cobrança de pênalti. Forte. No meio do gol. Empata pro Olaria. Murilo é o nome do gol. Um a um.